Governo aprova o projeto de decreto-lei, nebe, cria subsídio, apoio pontual, ba, vulnerável. Durante o encontro, o Conselho-Ministro, quarta-feira, ministra de Solidariedade Social, no Inclusão, Verônica das Dores, apresenta o projeto de decreto-lei, conabá, criação, subsídio, apoio pontual, ba, vulnerável. A aprovação, diploma, idane, ato estabelece apoio público, nebe, estado, foba, indivíduo, no agregado familiar e a situação vulnerável, tebes, no apoio, iracne, lá inclui e reprograma proteção social. Objetivo, esse projeto de decreto-lei, ne, ato assegura satisfação, ba, beneficiário, ba, necessidades básicas, a menos teros, no foco condição, nebe, dia, gliu, ba, dignidade humana, durante o processo reintegração social. Apoio, iracne, ranessan, harang, nosa samba, necessidades básicas, ba, uso pessoal, uso doméstico, apoio pecuário, psicossocial, ca, funerário, no nemos, transladação, no reintegração familiar, ca, internamento. Tipo, apoio público, unha montante, depende, ba, avaliação, situação vulnerável, social, o se profissional, departamento, governamental, nebe, responsável, ba, assistência social. Beneficiário, nebe, sem moes, e a relação entre rendamento per capita, familiar, nebe, que, gliu, e relina pobreza, no avaliação, ba, existência, ou se situação vulnerável. Timóteo Guzmão, Alexandre dos Santos, Bartateli. Música Música